Música 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 Então, a gente vai agulhar um pouco sobre a penho abre Você pode usar a pontinha com o seu pólho Ou não pode usar de gênero Mas desde aqui existe por não pode usar apenas bedo Então, se você tiver quieto, ela vai precisar A pontinha com o seu pólho Com o seu pólho Então, você vai usar elemante Você pode usar para ela Então, se você quiser, tá gráis Vamos lá, mastigias, e que todos vocês são . . . . Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja bem, seja bem, seja bem. Não é muito mais fácil, depois você pode fazer isso. Porque se você não consegue ver os pulitinhos. Como se você pode fazer isso. Se você pode fazer isso. Agora, depois de frente, botão bem forte. 1, 2, 3. Depois de ver o que está sendo feito E aí, ver o que está sendo feito. O que está sendo feito, E aí, o que está sendo feito. Quando você tem aqui, E aí Apenas o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo Obrigado. 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 Bukan bahan-bahan untuk buat ayam cili api. First, kita kupas seluruh bahan-bahan, tepi bawang, bawang putih, lada, cili api dan juga serai. Seterusnya, kita masukkan bahan-bahan dalam basah. Masukkan sedikit air. Seterusnya, kita akan blend bahan-bahan ini tadi. Masukkan minyak terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan serai. Punai serai sehingga dengar bau. Seterusnya, kita masukkan bahan-bahan pisau ini. Seterusnya, kita masukkan ayam. Seterusnya, kita masukkan ayam. Masukkan sedikit serai. Masukkan sedikit serai. Masukkan sedikit air. Masukkan sedikit serai dan sedikit air memburuk. Masukkan